A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou na reunião plenária dessa terça a concessão do título de cidadão pernambucano a 19 servidores públicos atuantes do Estado. Os agraciados pela honraria são promotores de justiça, delegados, policiais e defensores públicos, além de profissionais de outras categorias. Os parlamentares também aprovaram nessa terça o reajuste do percentual do auxílio saúde dos servidores da casa. A tragédia envolvendo um policial militar do 19º Batalhão de Polícia, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, motivou o discurso do deputado Joel da Arpa. Ele destacou a importância de cuidar da saúde mental dos agentes de segurança pública. Já tinha indícios de ter problemas psicológicos, já tinha tido outros problemas dentro do batalhão. E aí, um jovem de apenas cinco anos da corporação, armado com problemas psicológicos, mas não é afastado. Mas por que não é afastado, deputado Joel da Arpa, se um homem desse não deveria estar atuando nas ruas? Porque não tem efetivo. E os comandantes ficam no desespero de colocar o policial a qualquer custo na rua. A reunião plenária dessa terça foi a penúltima desta legislatura. Deputados como Valdemar Borges e João Paulo aproveitaram para fazer um balanço dos últimos quatro anos no Parlamento. João Paulo Costa agradeceu os 42 mil votos que o reelegeram e reforçou o compromisso com o povo pernambucano. Já Luísio Lessa se despediu do mandato na Casa Joaquim Nabuco. Você pode assistir a íntegra da reunião plenária dessa terça acessando o canal da Alep no YouTube. Para outras informações, acesse www.alep.pe.gov.br.